E aí galerinha, boa tarde, boa tarde, já quase boa noite né, são 17 horas e 42 minutos, estamos na BR-153 do estado de Goiás, hoje dia 30 de maio de 2015, estamos chegando aqui em Aparecida de Goiânia, do ladinho de Goiânia, lá em Goiânia, lembrei do nosso amigo lá, que está lá na Inglaterra, caminhoneiro, que está lá na Inglaterra, é dessa região aí, do clandestino lá, clandestino junto e misturado, depois eu vou fazer os vídeos lá, que nós podemos fazer aquele esqueminha lá, Está 26 graus, o sol já está se pondo, está bonito hoje o dia também, igual ontem, eu acho que eu vou dar, dar pernoite por aqui mesmo viu, Depois de ir para frente, ficar ruim, não vai achar lugar nenhum para parar, parar ali no Aparecidão mesmo, É mais fácil viu, vê se pode ser com uma vaga hein, Estacionamento grátis, mediante abastecimento, a empresa tem cadastro aqui, vamos ver se dá para nós entrar ali na faixa ali, conversar com a portaria, Bem cedo ainda, mas depois parece tudo, Pegou, peraí, a minha empresa tem cadastro aí, abastece aí, eu queria saber se dá para pernoitar aí, Aí você pergunta logo em casa, eu não sei o que fala, Aí eu vou entrar lá, só para perguntar lá, você não passa o rádio aí cara, Não é segue ligar aí, Olha o que que o senhor faz aí, fala a verdade, Eu sou português, não tem nada ali que você ir te contar, Só o meu brilhão, só o que eu fiz, Só o meu brilhão, só o que eu fiz, Só o meu brilhão, só o que eu fiz, Só o meu brilhão, só o que eu pego com a mão, pô, Mas não dá para saber lá, se dá para pernoitar aí, a empresa tem cadastro aí, Não, eu não abasteço, mas a empresa abastece em si, Os caminhões abastecem aqui, tem cadastro aí e tudo, Mas esse aí é muito bem disto, Mas só tem que sair por lá mesmo, A história é melhor, Aqui ó, O cara não sei, Qual é a maneira? Peso morto na empresa, Não serve para nada, A minha empresa é cadastrada aí, abastece, Eu queria saber se dá para pernoitar aí, Não, mas eu não vou assim, mas a empresa abastece normalmente, Os caminhões aí todo dia quase, Ah, não dá para perguntar lá? Não, a empresa abastece aqui, Não dá para o senhor saber lá? Expresso Adorno, Expresso Adorno, Isso, Expresso Adorno, Outra vez ele liberou viu, A vez passada o cara liberou ali, Não, não vou abastecer não né, Abastece lá no Pratão, O cara só fica aí, Para saber se vai dar certo não, E aqui é foda, Aqui é parecido em Goiânia, Porque aqui não tem outro posto sabe, Que é o mais seguro aí, Tem esses raleirinhos aí rapaz, Mas é perigoso para caramba, É muito cheio de nóia, Essas coisas erradas aí, E aqui é fechado né, Aí vamos ver se nós conseguimos uma vaga aí, Se não conseguimos tem que sair fora, Eu não vou pagar o estacionamento do meu bolso, Para depois a empresa nos repõe, Ele foi ver lá com o gerente lá, A minha empresa abastece aí, Eu queria pernoitar aí, A minha empresa ela é cadastrada aí, Abastece aí, Eu queria ver se dá para pernoitar aí, Não, mas eu não vou abastecer hoje, Mas a empresa abastece, Oi? A outra vez o gerente deixou, Deixou dormir aí, Eu vou lá para o LV, A empresa abastece direto aí ó, Mas mesmo assim, O cara exige que você abastece para você dormir, Se não não deixa você entrar aí não, Olha o tiquezinho, Aí tem que sair na portaria lá, Tem que pagar, Se não os caras não deixam sair, Acho que é 25 conto, Coisa assim, 25 conto está quase na minha diária, Ela não vai liberar, Ela foi lá perguntar por perguntar, Vira o porteiro lá, Peso morto, Celular, De boa, Só para entregar o papelzinho, Que é aquele, Igual aqueles botãozinhos de shopping, Que você aperta assim, Esse é o papelzinho, O cara não sabe uma informação nenhuma, Isso é o tal do peso morto, Entendeu? Nada contra, Mas porra, O cara está ali na portaria, O cara tem que saber, Algumas informações da empresa, Nele trabalha, Principalmente, Esse tipo de informação, É lamentável, Uma pessoa que vai morrer, Num nada assim, Porque é uma pessoa que não se desenvolve, Não tem iniciativas, O cara não vai deixar isso aí, Vai ter que achar um, Um gazinho, Uma boca de porco, Ou eu vou lá dormir, Lá na casa do meu amigo, O Jackson Ferro lá, Não, ele foi ver o negócio, Ligou o gerente ali, Aí galera, consegui, O cara liberou, O acionamento aí para mim, Agora é só vai achar um buraco aí, Para encostar, Que bom, Por aí aqui mesmo, Está disposta aqui, Mas, Eu mesmo fico preso, Amanhã cedo, Com a câmera fria aqui, É ruim, Tô dormindo lá, Dessa porra não viu, Agora vai ficar, Fazendo barulho, Fácil aqui, A porra de uma câmera fria, Do caralho, Para ver a gente jogar, Lá para o fundo lá, Nada a ver galera, Só estou brincando, A gente ainda é acostumado, Mas se tem outro lugar, Eu vou para outro lugar, Olha o tamanho da pedra lá, Os motores são tão vadios, Que eles querem colocar o caminhão, Dentro do restaurante, Parece que tem um barulho, Que o Felipe não gostei não, Que torta aí é foda, Vem rapaziada, Beleza aí, Marinha, Não acha nada aqui, O parque, Tá difícil, Tá difícil, Deixa aqui mesmo, Deixa eu ver lá na frente, Achei que tem um barulho lá do marulho, Olha, É o caso de estudo atravessado aí também rapaz, Não se arruma aí, Aqui tem uma vaguinha, Ficar longe de tudo aqui, Mas é, É o que temos para hoje, Valeu galera, Já tomei banho lá, Agora só vou lá para a gente, Para a menina assinar o tiquizinho, Para me sair de graça amanhã, Até depois, Mostra a falecidão, A galera conhece aí aqui, Aparecida e Goiânia, Lotado como sempre né, Tamo na área.